O que significa andar de skate para ti? Bom, skate, na verdade, engraçado de perguntar isso, é que cada um vai ter uma visão diferente, assim, da situação, porque uns vivem de skate, outros trabalham pelo skate, enfim, para mim, pessoalmente, eu respiro skate, ando de skate diariamente, então é uma boa parte da minha vida, já faz 13 anos que eu ando, skate tem tudo a ver com vida, com vivência, com aprender a cada dia, evoluir. Meu modo de viver e a minha liberdade. Tu ficar tentando fazer uma manobra, tu tá te divertindo, tu tá tentando aprender aquilo ali, sempre foi uma brincadeira pra mim. Tu acha que o skate pode ser também um meio de locomoção? Com certeza, tipo, pra mim já é, eu uso pra tudo, assim, tipo, quando vou pegar ônibus, eu tenho que ir em algum lugar que, além do ônibus necessite de caminhar, eu vou de skate, assim, se torna bem mais rápido, tipo, é barato e é bom pra minha saúde. Skate, né? Um modo de locomoção, acho que todos os amigos que eu tenho andam de skate. Uma vez a gente tava na Espanha, lá andando de skate, era bem engraçado que a gente olhava o pessoal, assim, que ia trabalhar de terno e gravata e de skate, assim, então isso mostrava pra mim o quanto o skate é grande e o quanto a gente tem a aprender também com o esporte. E fora isso, ainda é um meio de locomoção, faz as pessoas não andarem de carro tanto, ajuda toda a população aí, não polui também, é um meio mais eficiente de se locomover, tanto o skate quanto a bicicleta, então acho que só acrescenta, assim, na sociedade. Eu tenho umas rodinhas macias que eu ando na rua com elas, e aí eu chego aqui na pista, boto as rodinhas duras, fico andando aqui. Eu nem sempre tô de carro, sempre que eu posso eu evito pegar o carro, tô sempre de skate. Quando tá andando na rua de skate, cara, você sente mais um pedestre ou alguém que tá conduzindo o veículo? Acho que um pouco dos dois, né? A gente às vezes caminha um pouco com o skate na mão e às vezes o skate no pé. Então a gente é um pedestre que também tem um meio de locomoção alternativo, mas acho que um pouco dos dois, a gente é tanto o pedestre quanto o skatista, mas eu acho que sou mais o skatista. Então acho que existe ainda preconceito em cima do skatista, hein? Sempre tem, mas as pessoas que não tem muita informação de como as coisas estão hoje em dia, né? Todo lugar tu vai ver um skatista, todo lugar tu vê um praticante, vê famílias junto com o skatista, família cuidando. O skate já tá envolvido com tudo. Ainda mais o skate da forma que tá sendo visto, assim, na televisão, né? Todo mundo vê como um trabalho, uma maneira de ganhar dinheiro, né? Aí já é visto de outra forma, né? Por causa do capitalismo, o pessoal já acha mais bonito, né? É tão marginal. O skate é um dos esportes que mais cresce no Brasil. A modalidade já rompeu barreiras, mas de vez em quando ainda sofre preconceito. É uma indústria que rende muito dinheiro. Mas antes de mais nada, é um estilo de vida. É um meio de locomoção. É uma tábua em cima de quatro rodinhas que nos pesa essa gurizada, parceiro. Vira arte. Qual é a sensação de acertar uma manobra? É tipo uma conquista, assim. Dentro da gente, quando a gente tem uma conquista, a gente se sente muito bem e quer sempre mais. A melhor sensação que tem. Eu mando um som lá de Eldorado do Sul, articulados lado a lado. O cara deu um 50 pra lá meio mocado. Não quero nem saber se tô com os aliados ou com aquelas cats lá do passado. Mas deixa pra lá. Tô raciocinando. Meu skate é absoluto. Aqui eu vou rimando.